2020 foi um ano diferente. A pandemia do novo coronavírus transformou a rotina de diversos setores, mas o parlamento catarinense se manteve atuante e os deputados aprovaram mais de 900 projetos. Muitos foram sancionados pelo governador e já se transformaram em leis. Uma delas de autoria do deputado Jerry Comper isenta da taxa por outorga de água pequenos produtores no Estado. Todos os anos, os agricultores eram obrigados a pagar uma taxa pelo uso dos recursos hídricos, um custo a mais para os produtores e que acabava impactando no preço dos produtos. De acordo com o autor da lei, a taxa arrecadada representava muito pouco para o poder público. Para ele, um benefício merecido para os pequenos agricultores que prestam um importante serviço de proteção às nascentes sem receber compensação financeira.